De volta com o nosso Você Bonita, porque o programa hoje tá muito bacana. Além dessa receita, né, que todo mundo adorou, que eu sei que foi sucesso. Luíde Moreto, a gente vai fechar com chave de ouro com um assunto, gente, importantíssimo. E poucas vezes a gente comentou a respeito desse diagnóstico. Eu fiquei bem curiosa e acho que o doutor vai dar uma aula hoje, porque a gente vai falar dos principais sintomas e, claro, do quadro das varizes pélvicas. Então, convidamos mais uma vez, ele que é cirurgião vascular, doutor Igor Sincos, bem-vindo. Tudo bom, doutor? Muito prazer recebê-lo novamente e me chamou muita atenção até do que eu recebi do material das meninas. O número, eu achei um número alto de mulheres que podem apresentar o diagnóstico, porque diminui muito a qualidade de vida, né? Então, queria que você já iniciasse contando pra gente o que seriam essas varizes pélvicas e a gente tem até uma maquete pra gente brincar aqui com algumas coisas e a localização realmente. Bem-vindo. Obrigado, uma satisfação enorme estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre varizes pélvicas. Varizes pélvicas é um tipo de patologia que é muito pouco diagnosticado. Nós aprendemos muito nos últimos 10 anos em diagnóstico e tratamento e precisa ter uma parceria muito grande do cirurgião vascular com o ginecologista. Porque a pélvica feminina, ela tem muitos órgãos, né? Tem o útero, os ovários, a bexiga, o reto. Tudo isso pode dar dor, né? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico correto pra poder oferecer o melhor tratamento pros pacientes. Pois é, enquanto a gente tava passando o programa hoje, aí minha diretora, a gente tava comentando, né? O quanto deve ser difícil realmente esse diagnóstico, até porque não é uma coisa que aparentemente seja tão clara, né? E o doutor vai explicar por quê. Vamos começar com sintomas, então? E a cada sintoma você vai explicando um pouquinho mais do que pode acontecer. Vou sorteando aqui e a gente vai colar, certo? Ah, é verdade! A gente tem um ilustre pra mostrar antes, né? Vamos colocar na tela, então, pro pessoal entender como acontece. Olha lá, é verdade, diretora. Obrigada por me lembrar. E aí, doutor? Pode ir explicando pra gente. Esse é um exemplo mostrando vasos em volta do útero e do ovário, né? A nossa circulação, o ser humano, ele paga um preço pelo ortostatismo. Nós temos uma dificuldade o sangue sair da perna e voltar pro coração. E na pelve, acontece a mesma coisa que acontece na perna. Uma dificuldade em sangue subir e essas vasos podem se dilatar. No caso da pelve, se acontecer lá, essas varizes podem aparecer na região inguinal, na região perineal, né? Em volta do útero. Isso pode gerar uma série de sintomas. Desde dor e sensação de peso no período menstrual, né? Até dor durante o ato sexual, durante a relação. Porque durante o ato sexual, os vasos se dilatam, né? Acontece uma vasodilatação normal do ato em si. Como você tem essa dilatação dessas veias de uma forma anormal, acumula muito sangue ali. Então, classicamente, a mulher tem dor durante a relação no final da gestação. Uma sensação de peso, uma sensação de cansaço, que atrapalha muito a qualidade de vida, sabe? Mas, doutor, quando você diz, assim, que essa veia está dilatada, essas varizes aparecem, acaba sendo uma coisa que, quando a gente olha, a gente identifica que ali pode estar acontecendo algo? Ou não tem uma aparência, quero dizer assim, que a mulher vai olhar ali no espelho e possa enxergar essas veias, e possa enxergar um certo inchaço? Não tem aparência. Não tem aparência. A grande maioria... É por isso que o diagnóstico é difícil. É um suspeita clínica, né? O que acontece? Muitas vezes é encaminhado, porque a paciente fez uma tomografia, um exame de ultrassom, que identificou essas varizes pélvicas, daí eles encaminham para nós vasculares. Entendi. Hoje em dia, quando a gente faz o check-up vascular, faz a consulta, a gente sempre pergunta para as mulheres, né? Você tem dor pélvica? Tem dor para ter relação? Essa dor é acima do normal? Você está tratando endometriose, mioma, ulterino, e a gente parte para uma investigação mais ativa. Com isso, a gente conseguiu diagnosticar muito mais casos e tratar e cuidar de muitas mulheres. Porque, às vezes, também, ela tem mais de uma patologia. Ela pode ter endometriose, está fazendo o tratamento da endometriose, mantém o quadro de dor, entendeu? E aí, se você associa o tratamento das varizes, você tem um resultado muito melhor e ela recupera. Acaba sendo comum, doutor, essa mulher apresentar, então, essa questão das varizes com outras doenças ginecológicas? É comum, é comum, né? As varizes, de uma forma geral, elas são muito comuns nas pessoas mais idosas, né? Conforme vai passando os anos, vai aumentando a chance de você ter varizes, tanto no membro inferior quanto na pélvica, tá? Só que o órgão feminino, né, você tem o período da menacme, né? O período que a mulher é fértil, nessa fase que ela tem esse aumento de circulação e pode ter varizes. As idosas que estão na menopausa, geralmente, essas varizes murcham tudo e asomem os sintomas, né? Então, nas mulheres ali, dos 15 até os 45 anos, é o período principal de varizes pélvicas. Porque deve ser também associado a uma questão hormonal, né? Com certeza. Tem relação, né? Com certeza. Vamos colocar, então, os sintomas, aí o doutor vai explicando e a gente vai entendendo um pouco mais o caso. Eu sorteio esse aqui, ó. Sensação de peso na região íntima. A gente vai colar aqui na nossa maquete, tá? Eu vou colocando por aqui, que é onde acontece. Vamos lá, vamos falar desse sintoma. Muito interessante, né? Você vê, tem vários graus de varizes, de dilatação, né? Às vezes a pessoa tem uma discreta dilatação, nem aparece nada, mas tem sintoma. Só que, às vezes, tem varizes grossas, né? Então, quando tem varizes pélvicas e a mulher tem múltiplas gestações, geralmente mais de uma, duas ou três gestações, muitas delas, quando a gente pergunta, durante a gestação, Carol, ela tinha o vaso anormal na vulva, na vagina, ela tinha dor, sensação de peso. No final da gestação, no último trimestre, tinha muita sensação de peso. Então, é muito comum quem tem varizes pélvicas, quando fica grávido, desenvolver essa sensação, entendeu? Entendi. E é uma sensação constante. Constante, ela fica em pé, dói, ela deita, alivia, fica em pé, dói, deita, alivia. Por quê? Porque o sangue venoso, ele tem que sair do pé e voltar para o coração. Se você tem a gravidez, o útero ali, em cima da veia cava, da veia ilíaca, das veias que drenam, você dificulta esse retorno. Entendi. Aí, você fica em pé e já tem as varizes, o sangue fica parado ali naquela região. Então, isso daí acaba levando à dilatação, à dor, à sensação de peso. Interessante. Olha, a próxima, dores após exercícios físicos. Olha, isso é interessante também, né? Porque a gente, já é difícil assim, animar, né? Para treinar. Aí, acaba o treino, aí sente dor e, né? Enfim, desanima, né? Bom, esse não é um sintoma tão comum, né? Mas é algo que a gente sempre leva em consideração, tá? Por que isso daí? Quando você tem as outras patologias de dor pélvica, por exemplo, endometriose, mioma, elas não estão relacionadas exatamente com o exercício físico. Estão relacionadas com o período menstrual, né? E com a relação sexual. Aí sim, principalmente na endometriose. Nas varizes pélvicas, com o exercício, principalmente ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, fazer muita força na musculação, pode ter um aumento de pressão nessa região. E aí, tem um pouco de dor. Então, isso daí é algo que nos... Quando a paciente se queixa, diz, doutor, eu tenho dor pélvica. Quando eu faço exercício, acende um alerta para a gente pesquisar. Tá. Mas essa dor pode estar, assim, no momento que ela não está praticando atividade física... Pode, pode estar, né? É algo a mais que a gente usa para fazer o nosso diagnóstico, né? Tá. Normalmente, essas mulheres têm dor pélvica no período da menstruação, né? Aqueles 10 dias ali, elas têm bastante dor. Elas têm essa dor pélvica quando elas ficam muito tempo em pé, muito tempo sentada, uma viagem de avião, um evento que vai ficar horas em pé, entendeu? Mas o mais característico é dor durante o ato sexual, não no começo da relação. Isso ajuda a diferenciar. Geralmente, a dor na relação é no final da relação, entendeu? Quando já tem a vasodilatação da pélvica e aí ela começa a sentir dor. Muito interessante, hein, gente? Falei que valia aí, né, ter essas informações. Varizes visíveis na região genital. Pode acontecer? Pode, pode. Isso aí é muito comum na gestação. Então, muitas mulheres, elas têm um quadro de varizes pélvicas, a grande maioria, na verdade, é assintomática. Você faz o diagnóstico, identifica as varizes, só que ela não tem sintoma. Então, não tem indicação de fazer tratamento nenhum, só acompanhamento. Só que a partir do momento que ela engravida, pode descompensar esse quadro de varizes que estava compensado. Como é dentro do corpo, não tem a questão estética, né? É. E aí aparece. Então, geralmente, quando a gente vê essas varizes dilatadas na vulva e na vagina, é uma indicação bem importante a gente fazer a investigação, para identificar a causa da variz. Se é um refluxo, se tem uma estenose, uma obstrução. Então, assim, isso é um sintoma que já mostra um grau de gravidade maior, sabe? E como é feito o diagnóstico, então, para fechar, né? A gente está citando alguns sintomas, tem mais outros aqui que eu já vou colocar. Mas, além desses sintomas, e claro, né, de toda a conversa e já ter passado também pelo ginecologista, como é dado o diagnóstico? É tomografia, doutor? A tomografia é um bom exame, né? O primeiro exame, geralmente, é um ultrassom transvaginal. Que é aquele ultrassom que a mulher faz de rotina, né, no ginecologista. Muitos ginecologistas e radiologistas são treinados para buscar, observar se tem esses vasos. E tem alguns critérios de dilatação. A partir do momento que você identifica vasos anormalmente dilatados, em volta do útero, em volta do ovário, isso daí você parte daí para uma segunda etapa. É tentar descobrir o porquê que ela tem essas variz pélvicas. Se é um problema de fluxo, de refluxo, um problema de estenose, de uma veia renal, de uma veia helíaca, aí sim a angiotomo, ela ajuda demais a tomografia com contraste ou a ressonância com contraste, a angio-ressonância é fundamental para a gente fazer a definição de qual o melhor tratamento para essa paciente. Entendi, até o grau que está, como você disse, tem grau, tem níveis. E no fundo, falando de trazer um problema futuro, caso a mulher não investigue e não cuide, pode ter aí um prejuízo? Porque diminui a qualidade de vida, isso é um fato. Sentir dor é ter uma qualidade de vida prejudicada, dor na relação como você colocou. Agora, pode trazer algo além? Pode, mas é raro. Não é um problema que vai dar uma trombose com ebolia pulmonar, com risco de vida, não é isso, não é essa a nossa preocupação. Pode ter trombose das variz pélvicas, da veia gonadal e ter uma embolização para o pulmão? Pode, mas é extremamente raro. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é acompanhar essas pacientes, deixar elas calmas e tranquilas, que não é uma doença grave, que hoje a gente consegue fazer um tratamento bem legal, bem pouco invasivo, né? E principalmente tratar se a paciente tem sintoma. Isso é importante. E, ó, aumento da menstruação. Então, a veia mais dilatada pode ser que até tenha aí um fluxo maior de menstruação no momento. É, isso daí é pequeno, tá? Não é o fator principal. Quando a gente pensa em aumento de menstruação, a gente vai focar mais em miomas uterinos, que é o que causa mais aumento de fluxo, né? Que também pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tanto as varizes quanto os miomas. E aí a gente tem que tentar diferenciar junto com o ginecologista para escolher a melhor organização de tratamento, né? Mas é um fator, né? Você ter aumento de fluxo, mas não é um fator preponderante. Perfeito. Aí a gente tem inchaço, né? Onde é exatamente o inchaço para as meninas, né? Para as mulheres terem aí uma ideia. A região exata, doutor. A região exata é embaixo do umbigo, né? A região inguinal, a virilha entre o umbigo, aquela região, é ali que ela sente essa sensação de peso, sensação de cansaço. Isso daí é um pouco raro também, esse sintoma. Não é o mais frequente. Não é o mais frequente. É o mais frequente é dor, né? Sintoma de dor. Esteticamente, geralmente a gente observa, olha, você vai ver um vazinho ou outro na região inguinal. Mas a grande maioria não tem nada, né? É interno. Tá, bom. Perfeito. Já já tem perguntinhas do público. Dor na relação sexual, que o doutor já comentou, né? Esse é o principal, né? Esse é o principal. Esse é o que faz, eu acho, também... Opa! Ai, gente, desculpa, colheu um tiquinho errado, perdão. Tava maiorzinho. Mas esse é o que leva, eu acho, também, a questão da mulher ao consultório do ginecologista também, né? De relatar que tá tendo a dor na relação e aí fazer uma investigação completa, né? Carol, essa é a parte mais importante dessa nossa reunião aqui hoje, sabe? É passar essa mensagem que existem causas de dor na relação, né? E a gente precisa investigar quais são. E não simplesmente aceitar que tem a dor e ponto final. Então, tem várias pacientes que estavam em crise no casamento, que não entendiam porquê, que o marido não entendia. E a gente conseguiu resolver o problema e voltou a ter uma vida normal, entendeu? Sem dúvida. E nem toda dor na relação sexual, então, é a endometriose. Que é o que, né, a gente acabou ouvindo mais. Agora, eu não sei quando a gente coloca, assim, o que é mais comum ou não. A endometriose ou as varizes. A endometriose. A endometriose. A endometriose é a mais comum. Ok. Então, a gente tem sempre tentar fazer a separação, né? Mas se não tem endometriose ou tem uma endometriose leve e tem muitas varizes, aí a gente tenta o tratamento das varizes também em paralelo. Em paralelo. Tá? Tá, e já vamos falar do tratamento. Eu vou fechar com dores na região pélvica também, que a gente já comentou. Vamos colocar aqui em cima, ó. Pronto. Comei torto, né, gente? Vocês me perdoam que eu tô sentindo de cima, Cláudia. Mas ficou bonitinho aí. Nossa bonequinha é pra chamar bastante atenção também desses sintomas principais. Doutor, vamos lá. Diagnosticado, então, como tratar? Muito bom, né? O tratamento, antigamente, fazia-se cirurgias abertas por videolaparoscopia, que eram bem invasivas. Hoje, com a endovascular, a gente consegue tratar por catetra, né? A endometriose não dá pra tratar por catetra. O ginecologista opera, medicamento. O miomoterino, a gente consegue tratar por catetra. E as varizes pélvicas também. O princípio do tratamento é você embolizar, ocluir, obstruir a veia que tá doente. E você vai deixar só as veias boas funcionando. Então, você corrige o problema circulatório. Aí, tá dando um exemplo de um cateter sendo progredido até as varizes pélvicas, próximo ali da veia helíaca. E aí, desce o cateter e vai injetar um medicamento, né? Por esse cateter, pra fazer a oclusão. No caso aí, é a espuma. Aquela mesma espuma que a gente utiliza nas veias periféricas, a gente pode utilizar aí como tá nessa animação, né? Normalmente, a gente associa micromolas, que é o mesmo tipo de tratamento que a gente usa pra aneurisma cerebral, por exemplo. Aneurismas viscerais são molas controladas, associado mais a essa embolização. E olha como, o que que acontece, dias depois as varizes já murcham tudo e a paciente já recupera completamente a função. Que legal, doutor. Isso é feito, claro, com anestesia... Com anestesia local. Local. Ah, é local. Com anestesia geral, nada. Olha, é mais simples. É uma veinha, a gente pega uma veinha da virilha ou uma veinha do braço, a mesma veia que a gente colhe o exame de sangue, uma veia periférica. Então, é bem, pro paciente, pra gente, dá um pouquinho de trabalho pra fazer essa navegação, posicionar o cateter e tal. Pro paciente, é como se ele tivesse tirado um exame de sangue, sabe? Ele faz, levanta e pode ir embora pra casa no mesmo dia. Aproveita e descansa. Aproveita e descansa. Vamos mostrar aqui, porque o doutor trouxe... Olha que legal, vou perguntar pros meninos como a gente deixa certinho. E eu te ajudo o que você precisar, doutor. Se você quiser ficar desse lado, eu seguro aqui pra você. Aqui, ó. Esse aqui é como se fosse uma maquete, né? É uma maquete mostrando aqui um cateter entrando aqui, como se estivesse entrando na veia. E eu vou introduzir esse cateter e ele tá navegando aqui, ó. Vocês conseguem ver ele ali? Ah, que legal. Ele navegando, a pontinha do cateter. A gente vai fazer a curvinha aqui. Ele vai entrar dentro daquela dilataçãozinha ali, tá vendo? Certo. Como se fosse uma varízes aquilo lá. A partir desse momento, a gente vai pegar... Opa, desculpa. A gente vai pegar o sistema de liberação. Tá. Pode filmar ali pra gente, por favor. Ah, ali, ó. Vai já... Ó o que vai acontecer. Vai lá dentro. É diferente até do... É, aqui, ó. Do vídeo que a gente mostrou, ó. A gente vai fazer... Olha lá. A molinha. Aí, a molinha, a molinha. Sendo solta dentro da varízes, olha. Ai, que legal. Entendeu? Doutor, o que que vai, enfim, mandar, né? Ser mandatório aí nessa decisão da... Se vai ser assim ou se vai ser naquele outro vídeo com a espuma que a gente acompanhou? E a gente tira o espuma. Na verdade, a gente associa as duas técnicas, tá? A mola, ela é excelente, né? E a espuma é complementar. Se você fizer só a espuma, você pode ter uma recidiva. Tá. Se você usa mola mais espuma, é mais de 90% de sucesso, de resolução. Então, hoje, a gente tenta usar as duas técnicas associadas. E claro que algumas mulheres... Vou ficar aqui. Obrigada, doutor. Podem apresentar algumas, né, veias comprometidas, né? Então, aqui a gente exemplificou, mas pode ser que tenha que fazer em várias, né? Aí você vai com o cateter navegando de veia em veia, de vaso em vaso que tá doente e vai colocando essa molinha. E o interessante é que essa mola, ela tem um controle, né? Você libera ela, se ela não ficar legal, você recolhe ela. Então, é um tratamento assim que é muito preciso, muito tranquilo de ser feito. E essa mola não causa reação, não causa nenhum problema a longo prazo, né? O que vai ter é, no dia que a gente faz o procedimento, a paciente pode ter um desconforto, um pouquinho de dor, porque a gente mobilizou ali. Mas, dois, três dias depois, acabou os sintomas dela. Muito legal. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tati, um beijo. Tenho varizes pélvicas, então síndrome de... chama como, doutor? Síndrome de May-Turner. May-Turner. E endometriose também. Após o parto cesariana, as dores pioraram muito. É o que o doutor tava comentando. A síndrome de May-Turner, né, ela não é só a varizes pélvicas. Ela tá associada a uma compressão de uma veia. Então, a veia helíaca da perna esquerda tem uma compressão. Quando você tem essa síndrome de May-Turner, essa compressão, a paciente pode evoluir de duas formas. Ou ela pode evoluir com dor e edema e varizes só na perna esquerda. Ou, às vezes, a perna esquerda tá compensada, mas descompensa a pelve. E ela tem varizes pélvicas e dor pélvica. E tem uma que é mais grave, que tem a associação dos dois problemas. Ela tem tanto varizes na perna esquerda, com dor e inchaço, quanto dor pélvica. Então, toda mulher que tem um quadro de varizes, né, que é muito diferente uma perna da outra. Principalmente se a perna esquerda for muito pior que a direita, a gente tem que lembrar disso. Tá. E aí, claro, o tratamento é como esse. O tratamento das varizes é como esse, mas o do May-Turner, a gente coloca um estente pra dilatar. Isso a gente pode até falar numa próxima revisão aqui. As formas de a gente tratar essas obstruções venosas com a colocação de estente. Hoje não faz mais cirurgia aberta. A gente consegue fazer tudo assim, por cateter minimamente invasivo. E com anestesia local. Com anestesia local. Tá bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Edna. Um beijo. Qual profissional pra esse caso vascular ou com alguma especialidade clínica? É possível ir direto a esse profissional ou precisa da indicação do ginecologista? Tá bom. Então, o que é importante é você ter um time que se converse, né? Tem muitos ginecologistas que fazem um trabalho primoroso na parte de ginecologia e obstetrícia, mas não estudam, não conhecem nada da parte vascular. Tem muitos vasculares que são excelentes profissionais, mas não têm treinamento e técnica pra esse conduta de tratamento endovascular minimamente invasivo. Então, geralmente são equipes que estão antenadas com essas inovações, com as tecnologias e a gente hoje se conversa cada vez mais. O importante, então, é você ter os dois profissionais, tá? Ter o ginecologista que vai te ajudar em todos os outros sentidos que você tem, de fertilidade, de fluxo menstrual, de qualidade de vida, os outros órgãos, né? E um vascular de apoio pra poder finalizar esse diagnóstico e oferecer o melhor tratamento. Doutor, que faixa etária, mais ou menos, né? É importante já começar esse check-up, né? Essa avaliação de um vascular. Ah, legal. Então, isso depende muito da história familiar. Tá. Se é uma mulher que tem uma história familiar bem pesada, muita cirurgia de varizes, vô, avó, tia, mãe, irmãs, dor pélvica, você pode começar bem cedo, tá? Quanto antes começar, melhor a orientação. Agora, quem não tem sintoma nenhum, não tem uma história familiar tão grande assim, geralmente a gente indica na faixa dos 30 anos, tá? Mas toda vez que a paciente vem pra gente com uma queixa estética, por exemplo, de um vazinho na perna e tal, a gente acaba fazendo esse check-up vascular. Inclusive, aproveitar aqui pra falar que nós estamos no mês agosto azul e vermelho, que é o mês da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que faz essa relação, né, de fazer a prevenção dos problemas vasculares, do check-up vascular. É verdade, eu vi, eu vi que tava, minha médica também colocou, é importante a gente comentar. E, gente, eu tenho até uma, acaba sendo uma piada meio brincadeira, mas que é séria, que eu até falei outro dia aqui no programa. A cada ano, né, que a gente faz aniversário, que fica, né, um ano mais velho, a gente vai conhecer mais uma especialidade médica. Eu brinquei, porque até ano passado eu não tinha gastro, vascular, aí tive uma apendicite, conheci o gastro, né, aí você tem tal, vai fazer 40, aí você já vai no vascular. Então, assim, eu acho importante que a gente comente tudo isso, não até pra confundir, e as pessoas falam, nossa, mas é muito médico pra ir, não, mas é pra ter uma sensibilidade, e perceber um momento, de repente, de procurar uma nova especialidade, pra fazer também outro tipo de check-up, o qual não era feito, né, eu acho que pra isso que vale também nosso papo. Vamos fechar com perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Silvia, obrigada, um beijo pra você. Muito bom. Temos um minuto, doutor. Tá bom, então, provavelmente, essa paciente tem varizes pélvicas, né, se ela fez ultrassom com doppler, viu essa dilatação, é um quadro bem característico, né. O próximo passo seria buscar um especialista, né, e aí fazer um exame mais apurado, ou uma angiotoma, ou uma angiorressonância, pra daí definir o melhor tratamento. Perfeito, arrasou, doutor, muito obrigada, viu. Obrigada a você, cara. Doutor Igor Sincos, é cirurgião vascular. Quem quiser mais detalhes do trabalho dele lá nas redes sociais, no Instagram, arroba, doutor, abreviado, Igor, underline, Sincos. Doutor, abreviado, Igor, sem H, né, I-G-O-R, underline, Sincos. Vocês já encontram todo o trabalho. Faltou só mostrar isso aqui, que agora eu olhei, lembrei, mas uma próxima oportunidade você conta pra gente, que é também uma forma de cuidar até de mioma, que o doutor tava dizendo. Eu acho que a gente pode trazer uma pauta, doutor, com algum ginecologista, pra gente falar, né, dessa questão de mioma, de tratamentos, e como associar essas especialidades que são tão importantes pra gente. Né, meninas? Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Carol. Até a próxima. Meninos, programa hoje, hein, lindo, né? Amanhã eu vejo vocês ao vivo, meio de meia. E, ó, vamos falar da dieta cetogênica para veganos. Vocês vão amar. Paulinha Castilho vem com muitas novidades. Espero vocês ao vivo, meio de meia, amanhã. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, meninos. Beijo, beijo. 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 Obrigado.